Essa é uma ação de defesa, fronteira, é zona sensível para a soberania e a defesa nacional. E essa é a nossa principal missão. Em segundo lugar, representa também uma ação propositiva em termos de melhorar os índices de segurança pública que nós temos, sobretudo nas nossas cidades, grandes cidades. E terceiro, como você bem lembrou, é também extremamente importante esta ação que é desenvolvida pela defesa e as forças armadas para que as Olimpíadas transcorram em paz e com absoluta tranquilidade. Aqui o Exército, a Marinha, a própria aeronáutica estão realizando assisos, que são ações voltadas para o bem-estar da cidadania, estão fazendo consultas médicas, odontológicas, distribuindo remédios. Portanto, ao lado de realizar uma ação fundamental para a segurança, inibindo a criminalidade, apreendendo drogas, apreendendo armas e assim por diante, Exército, Marinha e Aeronáutica, que irmanadas, conjuntamente, estão também desenvolvendo uma ação social que inclui, além das que eu aqui já citei, o combate exatamente ao Aedes aegypti, que é um problema para os brasileiros hoje e que também é uma das respostas, é um dos compromissos que as nossas forças armadas vêm se desencubrindo, e, como sempre, 100% de cumprimento e batimento das suas negras. Nessa operação, nós estamos testando o novo modelo de Ágata, onde nós temos maior integração entre as forças e entre os órgãos de segurança pública. A Operação Ágata presta, basicamente, para coibir o tráfego, os crimes transfronteriços, os crimes ambientais e, também, uma coisa muito importante, para levar às populações isoladas na área de fronteira à presença do Estado brasileiro. Essa maneira de realizar a Ágata entre a Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro está, sem sombra de dúvidas, dando excelentes resultados, pois nós estamos conhecendo a cultura de cada força no terreno e respeitando as expertise de cada militar, de cada força armada. Um ponto fundamental, também, é a maior cooperação e coordenação com os órgãos de segurança pública federal. Esse ano, nós contamos com 12 agências, e essas 12 agências estão, efetivamente, trabalhando no cumprimento das tarefas que nos foram atribuídas. Nós temos, neste momento, aproximadamente 3 mil homens das Forças Armadas trabalhando aqui na região centro-oeste, com mais de 220 agentes dos diversos órgãos de segurança pública e fiscalização. Também gostaria de ressaltar o trabalho de assistência cívico-social que está sendo realizado por meio de atendimento hospitalar, odontológico e também a distribuição de medicamentos, que tem sido realizado pelas forças, principalmente aqui ao longo do Rio Paraguai, atendendo a população ribeirinha, que é tão carente desse tipo de atendimento. Então, vamos lá, vamos lá.